Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal, e chegou o grande dia, gente, de subir de maestria, faz tempo, viu? Faz tempo que eu não subi de maestria, essa conta aqui, a conta principal, bom, aqui a gente vai subir a maestria pra 30, mas sabe o que é legal, gente? Agora tem uma dúvida também, peraí, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó, deixa eu escrever aqui, ó, bom, o que tá dizendo aqui, ó, tá dizendo que quando eu, a minha recompensa por chegar na maestria 30 é 3 forma Umbra, olha isso, interessante, hein, 15 espaços de maestranamento, do que? 30 espaços de maestranamento de mod Riven, só que, porém, ó, calma aí, tem Riven, certo? Aí tem limite diário, foco, tal, agora, uma coisa que eu não sei, ó, tá vendo aqui, ó, mod Riven, 30 espaços de Riven, só que assim, ó, essa minha conta aqui, ela tá com o máximo de Riven, quer ver, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá, não sei se você vai alterar alguma coisa aqui, porque, ó, tá vendo aqui, ó, eu já tenho 150 de espaço, tá vendo, ó, eu tô usando 136 espaços, eu tenho 150, será que vai pra 180? Será? Porque, assim, se eu soubesse disso, eu não sei, né, porque é o limite de 150, será que eles vão dar mais 30? Vamos descobrir agora, bom, eu vou com a Sarin, sempre eu joguei com a Sarin, né, falei, não, eu vou com a Sarin, bom, a Sarinzinha aqui, ó, tô usando uma Zal, a minha Zal é uma, ó, tá vendo, não, Ekawana 2, punho Crosta, Crosta e uma Drokran, é meu, minha, meu, ela vai aguentar dar uma porrada lá, ahn, virar ou virar alcance, deixa eu ver o que eu faço, não sei se, acho que não vou pôr alcance, não, acho que vou deixar mais com dano, tá com dano mais forte isso aqui, vou deixar de virar aqui, ó, ahn, tá, tô com o Riven aqui, dano glacial, nossa, os caras quase nerparam o Riven nela, hein, tá, tô usando aqui, Pressure Point, Bloodhush, Condit Overload, Berserker, Prime, um pouco de tóxico aqui, com glacial, e alcance, beleza? Depois eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, ahn, tô usando a Sarinzinha aqui, eu tenho outras builds pra ela, mas será que eu uso de santuário ou de força? A força, a força era legal, né, só que eu perco o computador de saúde, né, nada bem que também tá um meio parecido, né, é que aqui, ó, tá, ahn, eu tenho que mudar aqui, ó, esse aqui eu tava fazendo um teste, mas eu acho que eu vou colocar, deixa eu pensar aqui, Ahn, eu acho que eu vou colocar essa aqui, essa aqui, como eu, é, eu vou colocar essa aqui, ó, vai ser mais interessante, vou usar a Power aqui, beleza? Tô, dois umbrau aqui, que eu vou ter o que eu quero fazer, nossa, eu vou usar um, né, basicamente eu vou usar um dela, e não vou quase lutar, provavelmente não vou precisar lutar muito lá, espero, espero fazer qual, e, ahn, e a Seltrinha aqui, quem quiser também olhar pra ela aqui, ó, Seltrinha, vou de magnetismo, eu não sei quais são os bichos lá, gente, vai, vai pras cabeças, vambora, não tem, é o que tem pra hoje, beleza, vamos aqui, ó, com nossa corinha, corinha, desculpa, vamos lá, apertar ESC aqui, com a minha sarinha, ESC, vamos lá, subir de maestria, iniciar teste, vamos ver, bom, voltando aqui, tem taço de void, mais cinco de espaço, uma capacidade de base de mods, tá, o importante pra mim é isso aqui, ó, a soma Umbra, e o Riven, vamos ver, iniciar teste, seja que Deus quiser, sempre é uma hora que dá a força de tensão, vamos lá, não posso errar mais nada aqui, Teno, esse é o teste pra Grão-Mestre, ó, o único, o único que? Sobreviver? Vamos sobreviver, se é pra sobreviver, nós sobrevivemos, rapaz, Opa, que eu vou usar bastante o Teno, viu, não sei como esses bichos são, bicho, enquanto eu não tiver estacado aqui, eu não vou ter muito dano, né, ok, tem que pegar aquele nosso de, rapaz, suporte aí, o cara tem que pegar? Nada aqui? Opa, tem dois, dois aqui, ó, Não sei o que isso aí tem, bom, tem fogo no meio desses rodo todos, desses caras aí, não, posso, eu posso lutar, tacar o outro aqui, ó, o Forte, Forte, mas o Forte tá com, manter alto aqui, né, tá, tem o nosso pra pegar ali, e vamos pegar esse aqui, ó, perto, ah, tá, tá em 100% aí, tá, ok, por enquanto é sob controle, né, eu tô até farmando fogo aqui, tá, acho que é importante matar esses caras, né, não entendi, esses vermelhos, né, vamos lá, rapaz, meu Deus, tô com dano, ui, pode cair, ai, 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 pode cair, ufa, eu pensei que não pode cair, peraí, o que tem que fazer lá? Tem que pegar essa, aqui, ó, tá, peguei o dois, tá, 3 barra 5, vamos lutando aqui, pra ver o que que é, tá, uma vez que eu tô lutando aqui, tô batando rápido, bicho, né, vai pescar a discurta aqui, eu não sei o que é, só parece que o life support tá na frente, né, ah, só parece quando eu mato eles, quer ver? peraí, tem tanta bolinha aqui no chão, que eu, 71% pra qualquer, ali, ah, esse negócio tá longe, hein, ufa, que desgraça, me puxo, como ele me puxou? ufa, um ali, disse me puxou? lá no, do PQP, ufa, desgraçado, Ah, eu tenho que matar os bichos também, ó. 35 de... 35 de... Tá. Ai, agora tem um monte de bicho aqui, hein. Matar esses aqui, então é um monte. Ah, o cara tá com uma Ogres na mão. Ai, está pelando. Nossa, pia, quase alguém aqui. Eu sei que eu tenho que ficar esperto com o negócio de live support aqui, ó. Cadê? Cadê? Ali. Porra. Ele estava longe, hein. Tá. Ah, estou no último, hein. No último, gente. Estou na última. Eu sou só ficar esperto com os bichos aqui. Ah, tem que matar... Olha só. Estudinho. Puxa. Vai, volta lá, filha. Volta, volta, volta. Cara. Pera, pera. Pera aí que eu tô... Tem que ficar esperto com esses bichos aqui. Não! Ai, meu Deus do céu. Estou morrendo. Tô morrendo. Pera aí que eu tenho que pegar esse aqui, ó. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses buracos aqui estão me arrebentando, hein? Eu me perdi na hora de achar um negócio, quase que não deu, eu fiquei preocupado de fazer o negócio ali, era só pegar o negócio do chão, rapaz, essa musiquinha dessa aí, foi tenso, e eu esqueci de pegar o negócio, isso ali, eu voltei para o cabana, eu tinha que só, rapaz, essa aí foi descuido, mas consegui, bom, o que a gente ganhou aqui, forma umbra, espaço de desenvolvimento, armazenamento, opa, eu vou tomar até uma água aqui, 30 espaços de mod riven, bom, o que eu peguei ali, gente, foi que aquela pilaça, ela apareceu, eu não peguei, eu fiquei mais preocupado de matar os bichos, eu tinha que achar aquele negócio lá, mas deu pra, rapaz, eu devia ter treinado, era mais fácil, mas tudo bem, mas eu consegui fazer, Bom, leve o 30, hein, caramba, deu cedo e agora, bom, vamos ver se aumentou pra 80 o espaço de riven, né, e se, é, esse armazenamento aqui, eu não sei do que que é, tá vendo, isso aqui foi de arma, o que que é, vamos lá, vamos continuar, vamos ver o que que deu aí, gente, caramba, foi sofrido, eu devia ter feito uns treinamentos antes de ter vindo aqui assim, mas tudo bem, Bom, o que você me deu aqui? Gran Mestre, ó, Olá, desde o momento que chamei para despertar, você mostrou implacável a sua busca por maestria, dominou todos os testes impostos no seu caminho, nenhuma lâmina, pistola, rifle, warframe, foi capaz de afetar a sua proficiência, é, rapaz, e o que você me deu? 3 foram uma Umbra, ó, Grand Master que é uma Emotion, e o que é isso aqui? Esse Ornamento de Fuzelagem, Concedido a Esclavente do Tênus, que alcançou o título de Grand Mestre, ó, valeu Tenshi, e a Lotus, e me deu o que, a mesma coisa, é, mas foram dois? Tá, beleza, vamos lá ver agora o principal, gente, se foi pra 180, né, porque se não, eu perdi, eu perdi, vamos ver, por favor, será que foi pra 180? O Espaço de Riven? Ah! 180! Thanks, man, thanks! 180, dá pra guardar muito Riven agora, essa foi, o que mais eu queria, gente, o que mais eu precisava, Espaço de Riven, ainda bem, excelente, Ai, se eu soubesse como que eu adoro ter Espaço de Riven, rapaz, 180 Espaço de Riven, aí sim, ó, vamos pensar o seguinte, Vamos ver quantas platina que dá isso aqui, só pra gente ter uma ideia, é simples, deixa eu pegar o calculador aqui, ó, Ah, não, peraí, foram 30? Foram 600 platina, não precisa nem fazer, 600 platina, 600 platina, cara, basicamente, de espaço, é isso mesmo, nossa, é isso mesmo, ó, Porque cada, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, 600 platina, peraí, é isso, né, porque cada 3 espaços, é 60 platina, é isso mesmo, É, não, cada 3 espaço, cada 3 espaços, 60 platina, isso, santamente, deu 600 platina, eles deram, 300, não, 600 platina, bom, e também, gente, o importante que é formar Umbra, né, vamos lá, Eu já tenho nessa, nessa vida aqui, mas, deixa eu ver uma coisa aqui, vamos aqui, aprimorar, ações, super mods aqui, ó, Ó, eu tenho 5 forma Umbra, ah, rapaz, eu já até sei onde eu vou colocar uma forma Umbra aqui, já até sei, tem 5, já sei onde eu vou colocar uma forma Umbra, Eu tinha uma dúvida, ah, rapaz, veio, veio excelente, já, e também, vamos ver o espaço, né, da onde que foi o espaço, que eu não, deixa eu ver aqui, ó, Será que foi de arma? Equipamentos, inventário, espaço, vamos ver do que foi, Será que foi de baixo frame, hein, não tinha tanto espaço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não, acho que já tinha, será que foi de arma? Deixa eu ver, deixa eu ver se foi de arma, de arma, vamos ver como tá aqui, poxa, Cadê o espaço? Não tem mais espaço aqui, será que eu tô, tô, peraí, deixa eu comprar um, deixa eu comprar um espaço pra ver se eu tô lotado aqui de espaço de arma, vamos comprar um espaço, só pra ter uma ideia aqui, Porque na dúvida, eu não sei o que me deu de espaço ali, né, armas, vamos ver, rapaz, eu tava com a arma toda dotada de espaço, eu não tinha dotado isso, Ué, foi espaço do que que eles deram, então, sempre melhor, agora eu não lembro, foi 15 espaço, 15 espaço do que? Deixa eu comprar um espaço de arma aqui, gente, que eu tô zoado de espaço de arma aqui, Tudo bem que já tem todas as armas, né, que eles fizeram, mas, vou comprar mais um pouco aqui, tá aqui, gozado, esse espaço eu não achei do que que era, né, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, foi um 15 espaço, agora do que que é, depois que deixar no comentário, gente, que eu não tô lembrando, porque o arma não era, eu não tinha, tá, eu comprei agora, agora, companheiro, três, deixa eu ver aqui, Que eu poderia ter espaço, veículos, eu não lembro se eu comprei tudo isso aqui de veículo, é, realmente eu não sei, na onde que foi para ser, do que que são esses espaços, mas, mas, tá bom, bom, valeu a pena, gente, obrigado, deixa o likezinho no vídeo, meu, o mais importante para mim, com certeza, foi esse espaço de 180 de Riven, muito bom isso aqui, Nossa, já tava preocupado com os espaços de Riven nas contas, agora tem aqui, ó, é, excelente, falou, gente, então deixa o seu likezinho, seu joinha, veio a Fama Umbra, veio aí, e tamo na Maestria 30, agora, quem quer que a Maestria 30, vamos ver como vai ficar aqui, ó, mostrar perfil, estamos aqui, rapaz, e vai ter muita coisa indo pra frente, hein, olha só, dois milhões, é isso, né, é, rapaz, vamos ver aqui, minha estatística, aqui, ó, minha estatística de 30, deixa eu ver, Bom, gente, não tem mais nada assim de arma, a pessoa tem que lançar, beleza, vamos ver, olha só quantas horas eu tô de jogo, meu Deus do céu, 4.500 horas de jogo, caraca, 4.500 horas, eu nem vou parar pra contar isso aqui, falou, gente, deixa o seu likezinho, seu joinha aí, e, mais tarde aí, a gente vai jogar de novo aí, falou, pessoal, abraço pra todo mundo aí, deixa o like, valeu, até mais, deixa o like.